Mexer nas coisas da filha ainda é muito difícil, por isso foi tudo parar em uma caixa. Só que todas as coisas que a dona Lucinda faz, vem a menina dela na cabeça. A Karen era uma filha que qualquer mãe queria ter. A Karen era estudiosa, uma excelente aluna, cheia de sonhos, obediente. A Karen sonhava em ser uma nutricionista, porque eu trabalho com comida, então devido a gente ser muito apegada, ela tinha esse sonho. Karen Moreira Barbosa tinha 16 anos. Nas primeiras semanas do ano, entrou para uma estatística que mãe nenhuma quer ver o filho. Foi atropelada por um motorista de um caminhão que estava visivelmente bêbado, segundo testemunhas e também a própria polícia. Um homem embriagado, drogado, assassinou minha filha. Nós não estávamos infligindo lei nenhuma de trânsito. Eu saio com minha filha para dar uma volta e um irresponsável pegou a direção de um carro, assassinou minha filha. Minha filha não foi em um acidente de trânsito, foi um assassinato. Karen chegou a ser levada com vida para o Hospital Estadual Jaime Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Por ironia, era exatamente aqui que ela iria começar um trabalho como jovem aprendiz. Já estava tudo pronto para ela começar a trabalhar. E ela estava muito ansiosa, muito feliz com esse trabalho, fazia planos com o que ela ia ganhar. E por ironia do destino, minha filha faleceu lá. Foi aqui, gente, neste canteiro central, onde do lado tem uma ciclovia. E aqui tem esta faixa azul que as pessoas utilizam para caminhar, que a Karen foi atropelada. Isso fica na altura do bairro Portal de Jacaraípe. E de acordo com o Detran, houve um aumento de quase 20% no número de autuações de embriaguez ao volante em janeiro deste ano, em comparação com janeiro do ano passado, em todo o Espírito Santo. Em 2023, 825 pessoas perderam a vida em acidente de trânsito no Estado. 13% foram vítimas de atropelamento. A Secretaria de Estado da Justiça disse que o motorista que atropelou a Karen está solto. E isso angustia ainda mais a família da adolescente. Eu quero perguntar à Justiça por que ele está solto. Ele matou uma pessoa, ele assassinou uma pessoa. Eu não infligi lei nenhuma. Eu estou presa, minha filha está presa. O errado está certo, o certo está errado.